A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou usando a mão. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 29 de fevereiro de 1940. H. McDaniel se torna a primeira mulher negra a ganhar um Oscar. No dia 29 de fevereiro de 1940. O filme E o Vento Levou foi agraciado com 8 Oscars pela Academia Americana de Cinema, Artes e Ciências. Romance épico do sul dos Estados Unidos. Ambientado durante os duros anos da Guerra Civil. A película colheu os prestigiosos prêmios de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor cinematografia, melhor direção de arte, melhor edição e melhores atrizes. No entanto, o prêmio mais importante daquela noite foi sem dúvida o de melhor atriz coadjuvante, conferido a H. McDaniel por sua interpretação de Meme, uma empregada doméstica e ex-escrava. Ela foi a primeira mulher negra a ser premiada com um Oscar. Nascida em Wichita, Kansas, em 1895, McDaniel demonstrou seus talentos como cantor e atriz enquanto vivia em Denver, Colorado. Abandonou os estudos ainda adolescente para participar de diversos grupos de menestréis itinerantes. Em 1924, tornou-se uma das primeiras mulheres negras a cantar na rádio nos Estados Unidos. Com a eclosão da Grande Depressão, viu-se obrigada a trabalhar como atendente em banheiro feminino num clube de Milwaukee. O clube, que contratava apenas artistas brancos, finalmente abriu uma exceção permitindo que ela cantasse lá. Lá, ela se apresentou durante um ano, antes de voltar sua atenção para Hollywood. Em Los Angeles, ela ganhou um pequeno papel num show local de rádio chamado The Optimistic Donuts. Pouco demorou para que se tornasse a principal atração do programa. Em 1932, fez sua estreia na tela como uma empregada doméstica em Destino Rubro. Nos filmes norte-americanos da época, a participação de atores e atrizes negros era limitada a papéis de empregados. McDaniel aparentemente aceitou esse estereótipo, desempenhando o papel de arrumadeira ou cozinheira em cerca de 40 filmes nos anos 30. Respondendo às críticas de entidades como a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, de que ela estaria perpetuando estereótipos, McDaniel declarou que era melhor atuar como empregada no cinema do que ser uma delas na vida real. Além do mais, com frequência subvertia a ideia de estereótipo, transformando as empregadas em personagens de mentalidade independente e atrevida, que, não raro, deixava as plateias brancas em situação pouco confortável. Embora tenha sido agraciada com o Oscar por sua participação em O Vento Levou, McDaniel foi duramente criticada por aceitar um papel em que sua personagem, uma ex-escrava, fala nostalgicamente do velho sul dos Estados Unidos. A carreira cinematográfica de McDaniel entrou em declínio no fim dos anos 40. Em 1947, ela retornou ao rádio, como estrela de um show. No programa, novamente retrata uma eufórica empregada sulista, porém com marcado comprometimento anti-estereótipo, o que ganhou elogios da mesma NAACP. Em 1951, enquanto filmava os primeiros episódios de uma versão televisiva popular do show, ela foi vítima de um ataque cardíaco. Recuperou-se para fazer alguns outros programas de rádio, mas, em 1952, morreu vítima de um câncer de mama aos 57 anos. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.